A Irlanda teve como grande conquista neste período ter chegado à fase final do Europeu em 2016. Cairia logo a seguir à fase de grupos nos oitavos de final frente à França. Quanto ao país de Alves foi nessa competição bem longe, como já dissemos, até às meias finais da prova, caindo frente a Portugal. Cá está a Gareth Bale, tem feito um grande arranque de temporada ao serviço do Real Madrid. Vem inclusiva de três jogos consecutivos a marcar na Liga Espanhola e espera naturalmente Ryan Giggs que ele transporte. Atenção à Irlanda. Pressão intensa, mantém ali. Revê Joe Allen, grande passe de Joe Allen, grande ocasião e o golo marca o país de Gales. É um grande passe de Joe Allen a iluminar o ataque galês de logo aos seis minutos. Olha no meio. Vai haver remate prensado e fica fácil para o... Há falta ofensivo na época passada. Deve-se a cruzar. O cabecimento a aparecer de Gareth Bale. Não era fácil de sonhar. Lá vai Gareth Bale a puxar para o pé esquerdo. Remate o golo. Cá está Gareth Bale a ser Gareth Bale a puxar para o seu pé esquerdo. Deram espaço e aos 18 minutos de jogo está feito 2-0. Vai ter apoio à direita. Prefere deambular para o corredor central. Ainda Bale procurava nessa possibilidade. Mas avança ele mesmo. A cruzar. Para Bale. Vai sair o cruzamento. Lawrence não conseguiu a rotação. Incitência. O remate ainda a surgir por defesas para este contra-ataque. Remate a sair e a defesa de Randolph. Bem trabalhado pelo Peixe de Gales nesta partida. Até ao momento. Brooks. Bale. No momento Robinson. A aparecer para o remate depois de... Não é só junto à área que pode ativar aquele pontapé. E por isso ali do meio da rua a tentar de imediato a baliza contrária. A seleção galesa na montra das grandes competições. Obrigada para Martin O'Neill. Desde 2013 no banco. Convida a Ramsey. Estava na proteção da FI. Hendrick. Uma seguridade. Uma história que foi amplamente difundida. Porque muitas vezes... Ainda Lawrence. Tabulinha. Com Ramsey. O cruzamento. Canto batido. O cabeceamento para as mãos de Hennessy. Do irlandês. Ramsey. Joel Allen. Mas houve falta sobre... O... Epswich. Mas não consegue o remate de Robinson. Coleman. Bom cruzamento. O cabeceamento a surgir no coração da área Robinson. Outra vez Bale. Há espaço. O remate e o grande golo. Que grande golo do País de Gales. Minuto 55. E Roberts. O lateral direito. Vai a pedir. Também Brooks. Ainda Bale. Pode haver remate. Remate de Bale. Em jeito. Tentando colocar no ângulo da baliza. Uma traca por traca. Na esquerda. Robinson. Bom cruzamento. Mas... Tombaram dois. João Allen. Remate. Da Irlanda. Atenção. Erro no processo defensivo. E o golo. Da República da Irlanda. Williams. A conseguir aproveitar. O erro. Da defesa. Se fazem mais um golo. Obviamente. A missão continua muito difícil. Mas emocionante. Entrada de Tyler Roberts. Pais de Gales. Com Ramsey. O trabalho do Ramsey. Depois o cruzamento. Contra o adversário. Ainda o remate. Para as mãos. De Randolph. Para marcar. Nesta segunda parte. Avança Roberts. Combinação. Roberts. O remate. E quase que era uma estreia de sonho. Para Roberts. O jogador do Tottenham. Fez o jogo 40. Brooks. Defensivos. Neste tipo de jogadas. Ramsey. O calcanhar. E depois falha o remate. Que era a vitória no grupo. Remate. Atenção ao País de Gales. Pode aumentar a vantagem. E grande corte. Grande corte. Pesa a play-off. Não chega. E a pito final. A pito final do árbitro francês. Clemant d'Orman. A pito final no Cardiff City. Tchau. Tchau. Tchau.